Saindo aqui agora de casa, primeira monta e ainda tava sem voz total, hoje tomei uma bomba de remédio pela manhã pra conseguir ter voz e realizar um dos meus maiores sonhos, que é, como o senhor disse, levar minha música pra fora e tá no palco em Copacabana, no Rio de Janeiro representando esse meu estado, representando o Nordeste, levando meu forró, minha cultura pra longe esse é um dos meus maiores sonhos, e Deus, primeiramente, contei forças em Deus, em vocês, o quanto vocês são importantes as mensagens que me mandaram, todas as mensagens de melhores, isso tudo absorvi, então você não sabe o quanto vocês são importantes na minha vida muito obrigado, vai ainda agradecer a cada um de vocês, depois eu vou explicar realmente tudo que tá acontecendo e hoje eu vou usar toda essa minha alegria, essa minha força, essa energia que vem aqui do coração e subir nesse palco, o Réveillon de Copacabana, e com certeza dar o meu melhor e com certeza dar o meu melhor, levar o que eu realmente tenho aqui no coração que é essa alegria, essa maneira linda de viver a vida levar a energia pra vocês, que é isso que vocês sempre esperam de mim e vai ser isso que vocês sempre vão ter fora dos palcos e no palco então através das minhas músicas, da minha alegria dessa paixão que eu tenho pela música, por vocês respeito pelo meu público, por tudo levando a minha cultura nordestina levando o meu forró pra fora criei forças em Deus mesmo contra as medicações contra os médicos pedidos pra esperar pra ver, mas eu quero tentar porque é um sonho, e eu não posso deixar esse sonho passar então, me desejo em boa sorte me desejo em força e quando eu pisar naquele palco hoje pode ter certeza que vocês vão ver o Natanzinho de sempre com muita alegria